A hembra é mala, essa hembra se dá ano, essa hembra não quer Isso não é verdade Como não? Eu vi bem claro que ele queria ficar sozinho com a Tereza Ah, então foi você É, eu falei pro Marianinho pra poupar a dona Regina Seu grande fofoqueiro Joaninha, eu já ia passar na sua casa Na minha casa, você não volta a colocar os dois Infeliz Agora sim, desafinei Idiota Mas uma coisa é uma briga entre namorados E outra é começar a namorar com qualquer um É que você não ouve nem entende Eu não estava brincando quando eu disse que dessa vez sim, você tinha me perdido pra sempre Será que na verdade você não estava saindo com ele e comigo ao mesmo tempo? Como você atreve a me insultar desse modo? Minha Joaninha É o culo Você acha engraçado ficar roubando uma mocinha e a polícia sair procurando vocês? Não, Joaninha, perdão Eu sei que mereço um tapef Hum? Esse foi por roubar a menina E esse outro? É pelo susto grande que você me deu Dois? Essa hembra é mala Essa hembra se dá año Essa hembra não quer Eu sei que mereço um tapef